A foi presidente do Partido Congresso Nacional de Reconstrução Timor-Leste com a CNRT, que é relacionada a Guzmão, o seu membro-governo será o seu partido CNRT. Inclui Sernabendizita, o seu partido CNRT, a atora Zignan, o seu cargo no dar membro-governo e a loron-ron-rescentolo, Macaia II, loron-ron-rescent-lima, semanane, membro-governo será o seu partido CNRT, a mutu-gnen-lima, a tamou na carta de resignação do primeiro-ministro, Tauru Matangruak, e a palácio-governo. A foi entregue a carta de resignação, Denisio Babu Hateten, baseado a decisão do Partido CNRT-Nian, o quadro CNRT-Nian, que rolou a parte do governo da UALU, tem que resigna-se, inclui Sernabendizita, o seu partido CNRT. A dinâmica política é realizada, e o processo democrático acontece, e o Partido CNRT decide-se, e o Partido CNRT decide-se, a atora retirar-se o governo da UALU. E com respeito a toma, com relação a mim, mas a sou o Sr. Primeiro-ministro, a atora Zignan, a decisão do Partido União, que nem, como membros do Partido CNRT, e os quadros principais, Hans Haal, a atua a minha resignação, a uí, a seu primeiro-ministro. E o Hão, o membro do governo, e o deca a pasta, a relações externa, ou o ministério dos negócios estrangeiros. O Sr. Primeiro-ministro, Lamenta, também tem a política, a democracia e a democracia. Mas temos a política de governo, e nós somos membros do partido, respeitam a decisão e o primeiro-ministro de cada Constituição. Depois de retar uma carta de resignação, ato de limite. Seu primeiro-ministro, claro que o CIDAC é ralo de espaço para a AMI, retar a exoneração formal de Constituição. Decisão do Partido União, membro do governo do CNRT Rotoqueiras. Além de vice-ministra de Finanças, Sara Lobo Brito, declara que quem indizita o Partido sem erterro de rola parte, o governo da UALUNE, mas bem-vindo a decisão de continuar em mandato, também em serviço ligado ao técnico operacional. Membro do governo do CNRT Rotoqueiras. Lourdes Jesus, secretário de Estado de Soventude no Desporto. Nélio Isaac, no secretário de Estado Cooperativa. Arsénio Pereira. Lolita Cabral. Tito Livio. Díaman. Carlisle do CIDAC CIDaltung CID stroitário de Estados Unidos Veja esperança do Cosme âniookus par visam entendeu �